No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são as 5 melhores práticas de cidadania sustentável para a alimentação. E se você não trouxe esse vídeo porque você quer saber como você pode melhorar o mundo e ajudar um pouco nele, já vem deixando seu like aqui embaixo porque o like funciona com uma espécie de termomito pra mim. Coloca um like no segundo dia se você gostou, se você não gostou do vídeo e possa fazer mais vídeos nesse estilo. E também já se inscreva nesse canal agora porque nesse canal você vê toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite um vídeo mais diferenciado do que o outro. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então, vai parar a enrolação e bora pro vídeo porque são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. O primeiro item que eu sempre dei pra nossa lista é evite o uso de embalagens. Porque embalagens é uma coisa muito difícil pra se degradar na natureza. O que eu falo quando eu quero dizer degradar? Quanto tempo um tipo de embalagem demora pra se decompor na natureza? Porque tem uns plásticos que ficam, sei lá, 400 anos pra se degradar, se decompor e virar adubo. E é bem ruim isso para o planeta. Então, eu vou mostrar assim práticas pra você. As embalagens de papel ou plástico que protegem boa parte dos alimentos que a gente compra são os maiores culpados do nosso crescimento de lixo resíduos no planeta. Se você deseja colaborar com a redução do lixo produzido, uma boa sugestão é adquirir alimentos frescos ou não embalados. Ou que também utilizam embalagens biodegradáveis, que são aquelas mais molinhas que se degradam bem mais fácil no meio ambiente. Agora a gente pro segundo item que se reverem pra nossa lista, que no caso é... Mude os seus hábitos de cozinhar. É óbvio que usar uma panela para cozinhar é o melhor hábito que você tem para fazer suas refeições. Mas que tal aproveitar esse período de cozimento considerando a sustentabilidade? Uma boa ideia é utilizar o vapor de um recipiente de arroz para cozinhar hortalicas e legumes. Outra dica muito interessante é reaproveitar a água utilizada para o cozimento dos vegetais, que tem diversos nutrientes entre elas, para fazer outras receitas como feijão, macarrão e até mesmo sobremesas como bolo, gelatina e pudim. Você já tinha alguma vez pensado nisso? Porque na maioria das vezes você joga fora essa água, eu tenho muita certeza. Agora a gente pro terceiro item que eu se reverei pra nossa lista, que no caso é... Tenha uma horta em casa. Não precisa ser uma horta bem grande, mas coisa que você consegue consumir da própria sua casa. Você tem uma varanda onde você consegue cultivar algumas plantas e legumes? Ou um pequeno espaço onde cabem alguns vasos? Separe algumas horas do seu dia para fazer uma horta um pomar dentro da sua casa e ter uma alimentação bem mais saudável. Não é necessário ter uma área bem grande para ter boas árvores frutíferas. Ao cultivar uma simples plantação de ervas ou temperos, como por exemplo, você contribui para a preservação do meio ambiente do planeta e reduz os custos da sua alimentação. Agora a gente pro quarto item que eu se reverei pra nossa lista, que no caso é... Aproveite 100% dos seus alimentos sempre que possível. Você tem o hábito de aproveitar todo o seu alimento na hora de cozinhar? Conseguir aproveitar os alimentos que sobram, tipo a casca de alguns legumes, é fundamental para tornar a sua alimentação mais nutritiva. E também reduz o desperdício e você economiza bastante. Existem diversas receitas simples de massas, tortas, farofas e sopas que utilizam caunas, sementes, talos e até mesmo folhas de diversos outros alimentos que normalmente não são utilizados. Agora a gente pro quinto item que eu se reverei pra nossa lista, que no caso é... Valorize o consumo de produtos orgânicos. A alimentação orgânica passa por um processo de produção sustentável em todas as suas fases, como objetivo de amenizar os danos causados pelo meio ambiente. Eles podem ser carnes, frutas, vegetais e até alguns industrializados, como biscoitos, pães e massas. Basta apenas encontrar o selo de mercadoria sustentável. Agora a gente pro sexto item, que na verdade era pra ser cinco, mas eu peguei um a mais porque é interessante falar disso também. Adquira produtos regionais e de cada estação do ano. Adquirir alimentos produzidos na sua região, bem como na estação própria da sua produção, é uma boa ideia para incentivar o varejo local. E evitar a conservação, transporte e a duração de validade. Uma boa sugestão são os produtos da época, por exemplo, principalmente os escovados, que são vegetais sujos com terra que o consumidor limpe em casa. Assim, o gasto de água para tornar o seu alimento limpo é menor, pois dispensa a limpeza própria feita pelo produtor ou antes de ser disponibilizadas pela venda. Bom, gente, se você não deixou o like ainda, já vai deixar o seu like aqui embaixo, porque como eu disse no começo, o like funciona como uma espécie ter muito pra mim. Coloca o like no cima disso se você gostou, se você não gostou do vídeo e possa fazer mais vídeos nesse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal você ajuda de toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, tem certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. E o último recap que eu quero dar para vocês é, me siga na minha assistência social está aparecendo aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina, o que eu estou fazendo no dia a dia. E as pessoas de lá sabem mais rápido do que vai acontecer aqui no canal. Então, é muito importante você me seguir lá. Assista os próximos vídeos, que são vídeos bem legais, e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!